Música Em outubro de 2000, Melão e Calado aproveitaram o convite de Hermano José para desmentir em direto o boato. Ao futebolista chegavam ecos das bancadas e comentários de balneário, ao artista faltavam convites e sobravam insinuações. Quem é que foi devastado e chocado na tua família? A minha mulher, o meu irmão, a minha mãe e o meu pai. São as pessoas que eu mais gosto neste mundo e mais preservo. O teu irmão é mais novo? É mais novo, 10 anos. E teve de aturar as brincadeiras na escola? Claro, claro. Chegando a dizer que no dia seguinte não ia às aulas. Houve um boato, de facto, em relação à tua pergunta, que me impressionou muito. Eu gostei de escrever sobre ele precisamente porque senti que estava a contribuir de alguma forma para o desmontar e para o desmistificar. Mas, de facto, foi um boato, acho que foi o boato que mais me impressionou. Porque eu tinha ouvido falar dele muitas vezes, enfim, com aquela leveza com que os boatos nos chegam tantas vezes. Nós ouvimos-los, sorrimos, às vezes até os recontamos, não é? Que é o boato que envolve o cantor Melão e o futebolista Calado. Muito bem. Então, vou-te interromper porque nós temos um certo da grande reportagem, exatamente a grande reportagem que a Suzana fez relativamente a este tema. Vamos ver um bocadinho e depois voltamos à conversa. Num dos muitos bares a animar com caraocas noites de domingo nas docas, Fernando Melão continua a ser figura de cartaz. Mas aqui, raramente sobam o palco, onde não é preciso saber para cantar. Eu estava na Madeira, tínhamos acabado de chegar, tínhamos ido para o hotel, aí eu sento-me na minha cama, ligo e estou a ver uma reportagem, não sei o quê, e começo a ouvir falar de mim, dessa situação, percebes? Começo a ouvir falar, não sei o quê, o boato, não sei o quê, Calado, não sei o quê, não sei o quê. E eu, na altura, tinha um percussionista que era o Melão. Aí, não me digas que o meu percussionista... mas não, pá, isso sou eu, depois vejo a minha cara e... O boato que relacionou este sportinguista com o então capitão de equipa do Benfica, apanhou-o num início de época. Melão já não era excesso, mas iniciava uma carreira a solo. A gente, eventualmente, poderia-se ter encontrado em alguns bars de triptice que frequentávamos, mas tipo, a gente não se conhecia. Ele era capitão de uma equipa em que, se calhar, o resto da equipa toda queria ter aquela abraçadeira. Aí eu era uma pessoa que estava no auge, que tinha imensas fãs, e era um alvo fácil de atingir. Porque nós, quando estamos postos, somos um alvo extremamente fácil. Toda a gente pode dizer o que quiser, e não sei o que, e a gente não tem como se defender. O lançamento do álbum Coração de Melão serviu de pretexto a uma conferência de imprensa e ao primeiro desmentido. E eu, nessa conferência de imprensa, disse, ai, tal, eu não sou gay, ou não sou homossexual, ou não sei o que, não sei o que. Tá, mas isso não serviu de nada, porque o que interessa ao público em geral é o lado negativo, é isso que é vendável. Houve pessoas que, por causa desse preconceito, já não me convidaram, já não... Eu posso dizer que uma vez fui atuar numa festa dos estudantes em Coimbra, e fui extremamente mal percebido pelos estudantes. Sabes, com cartaz, não sei o que, e bocas, e não sei o que. E eu cantei três músicas e vim-me embora. Fernando Melão viveu em Londres durante um ano, trabalha como manager e anima as noites de quem canta a brincar. Obviamente que as coisas se tornaram muito mais difíceis depois disso. Se em Portugal é difícil evitar, se em Portugal é difícil ter sucesso, imagina depois de teres o teu nome manchado, depois de teres um rótulo, depois de teres toda uma situação que é negativa, que te prejudica. Bom, vimos aqui um excerto onde ouvimos a forma como o Melão passou por esta situação. Esta grande reportagem que foi, no fundo, esta grande reportagem que acabou por dar como resultado este livro, mas eu gostava, Susana, que nos desse a perspectiva do... Claro, porque também falaste com ele, e nós aqui não tivemos a oportunidade de ouvir. Eu imagino que para estas duas pessoas foi como se tu estivesses no teu tri, profissional, e de repente fazes assim uma volta à esquerda ou uma volta à direita, mas em que tu não sabes quando é que voltas a regressar. Se é que regressas. Exatamente. No caso do Calado, ele nunca regressou. De facto, isto como ouvimos, teve impactos muito grandes na vida pessoal e profissional do Melão. Ele estava no auge da sua carreira na altura e ele conta que, enfim, chegou a vista embora de concertos. Ele contou-me que estava, por exemplo, a atuar num meio bastante liberal, no meio de estudantes universitários, em Coimbra, numa festa, e que não paravam de vir acusações e piadas do público, a chamarem-lhe gay, etc. E que ele cantou três músicas e não aguentou, e foi embora, não aguentou aquela pressão. E a verdade é que, quando eu o entrevistei, isto em 2006, ele estava a trabalhar num bar de karaoke nas docas. Quer se gosta ou não gosta da música dele, ele esteve no top, não é? E foi obrigada a fazer outro caminho. Foi obrigada a fazer um caminho completamente diferente. Agora, imagine-se num meio homofóbico e conservador como um meio do futebol. Sim. Não há vontade. A pressão sobre o Calado deve ter sido insuportável, e foi-o. Ele, enfim, isto, quando ele foi ao programa do Hermano José com o Melão, contou uma história, enfim, que me impressionou e indignou. Nunca pensei que um boato, de facto, pudesse ter estas consequências. Perdão, acho que foi a primeira vez, de facto, que me confrontei com isto, com os visados, com os protagonistas destas histórias. Ele, de facto, na altura contou que a mulher chegava a casa todos os dias a chorar, porque ouvia comentários diários que o marido andava na cama com outro. O irmão, de 13 anos, que foi também ao programa, chegava todos os dias a casa a chorar da escola, porque, como sabemos, as crianças podem ser muito perversas, e os adolescentes, e, portanto, martirizavam no dia todo com aquilo. E depois houve um jogo contra o Sporting de Braga, em que, enfim, o mau resultado do Benfica terá sido descarregado pelos adeptos na figura do Calade. Ele, na altura, era capitão de equipa. E durante todo o jogo, sempre que havia uma jogada que não caía tão bem, vinham gritos das bancadas, capitão gay, capitão gay. 34 minutos, não há golos da luz. Poboski agora deixa escapar, olha o Braga, olha o Braga, olha o Braga. Olha o Edmilson, vai fazer, vai fazer, vai atirar na luz. É golo, é golo, é golo, é golo, é golo. Golo do Braga! Na festa do futebol! É disto que o meu povo gosta! É um grande golo de Feier! O passo é precioso! Ele rompe entre os dois centrais, assentou o jogador do Benfica! É uma boa execução do Feier, dentro daquilo que eu tenho nos habituado ao longo deste campeonato. Isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu disse antes. Eu penso que o Benfica dá as tarefas defensivas a poucos jogadores. E, normalmente, depois teria superidade ou numérica ou do espaço, onde o Braga já conseguiu conquistar uma oportunidade de um golo. Ele saiu ao intervalo, o José Mourinho conta isto na sua biografia, foi encontrar o capitão de equipa a tomar banho, a dizer que não tinha condições de voltar ao relevado, que não tinha condições psicológicas. Ele percebeu até um processo disciplinar por causa disto. E, na altura, logo, houve vários comentadores desportivos que anteciparam uma saída do Benfica. E ele saiu, de facto, acabou por sair do Benfica. Mais grave do que isso, não aguentou a pressão, os olhares das pessoas nas ruas, e, eventualmente, até o facto de saber que dificilmente seria contratado por outro clube em Portugal, e foi jogar para a Espanha, para um clube de segunda divisão, para a qual ia rir. E, na altura, quando eu fiz as pesquisas para o Livre, ele estava a jogar num clube do Chipre, do meio da tabela. É para as pessoas perceberem o que é que acontece. Depois de uma maldade, porque estamos a falar de uma maldade, má formação, entre outras coisas, um boato é apenas isto. Em outubro de 2000, Melão e Calado aproveitaram o convite de Hermano José para desmentir em direto o boato. Ao futebolista chegavam ecos das bancadas e comentários de balneário, ao artista faltavam convites e sobravam insinuações. Quem é que foi devastado e chocado na tua família? A minha mulher, o meu irmão, a minha mãe e o meu pai. São as pessoas que eu mais gosto neste mundo e mais preservo. O teu irmão é mais novo? É mais novo, 10 anos. E teve de aturar as brincadeiras na escola? Claro, claro. Chegando a dizer que no dia seguinte não ia às aulas. E quando as coisas chegam a esta situação e quando cheguei a este nível, então eu tive de tomar uma decisão. E tive de tomar uma decisão porque não suportava mais ver a minha esposa chegar a casa de lágrimas nos olhos, a perguntarem se realmente o marido andava na cama com outro homem. Calado e a mulher acabaram por deixar o país. O futebolista joga agora, no Poliarrido, um clube espanhol da segunda divisão. Eu vivi na pele há muitos anos atrás, quererem mexer com a minha vida. E eu, sinceramente, foi algo que eu achei completamente descabido. Vivi situações tristes de pessoas de inargúmedos, de parvalhões e não sei o quê, de pessoas que não me conhecem de lado nenhum, não é? E mexeram com a minha vida e mexeram com a vida da minha família. Ou seja, pessoas que não têm conhecimento daquilo que nós somos e sentem-se na obrigação, como nós não aparecemos muito e como somos figuras sociais e não aparecemos muito, sentiram-se na obrigação de mexer com a minha vida. A questão aqui não é o rótulo que te colocam. A questão aqui não é o que falam da tua vida, porque nós estamos habituados a que nos falem da nossa vida. A questão é aquilo que mexem com a nossa família. E é o que mexem com as pessoas que gostam de nós. Por isso, para mim, estes casos, obviamente, eu analiso-os de uma maneira diferente, porque acabei por viver esse tipo de situações na pele, de pessoas que gostam de neguir a nossa imagem gratuitamente, seja porque não gostam de nós desportivamente ou porque não gostam de nós que somos do clube A, B ou C. E nestas questões, eu encaro-as sempre com muito respeito. Muito respeito porquê? Porque a mim afliz-me, e estavas a perguntar ao Rodolfo, a mim afliz-me que, em pleno século que a gente vive, que se ainda aborda este tipo de temas, como se abordou quando eu tinha, se calhar, 27 anos, se ainda aborda este tipo de temas, como se fosse uma doença quando as pessoas já deviam ter ultrapassado isto. E depois, o pior, o pior, é que eu falo por mim, no meu caso, o pior, eu ter que vir dar uma conferência de imprensa, ou ter que vir dizer publicamente sobre algo em relação à minha vida, que não se passava na minha vida, afetarem a minha mulher, ainda bem que eu na altura não tinha crianças na escola, afetarem a minha mulher e mexerem dessa maneira com a minha vida gratuitamente, eu nunca vou perdoar a essas pessoas que o fizeram. é muito louvado, eu nunca vou perdoar a essa história, mas vou perdoar a nossa história. Amém.